Na região aqui abaixo da Samambaia, na última quadra Antes de descer aqui, eu conversei com um morador ali Diz que aqui é a área de circulação dos traficantes aqui Da região, levando droga pra um lado e pro outro Essa ponte aqui Eu tô vindo de lá, ó O carro ficou lá com o Alex Eu desci a pé, vou ver se eu consigo chegar do outro lado Dessa mata aqui Provavelmente essa água aqui vem lá da ponte ali da UNB De acesso Ceilândia-Samambaia, onde a gente passa na ponte Pode ser a mesma água Aí, ó Vambora Olha lá o trieiro que eu desci, a sequência de poste lá, ó Vendo aqui, ó Ó Esse trieiro ali, passei por ali, desci A ponte tá ali embaixo Aí, tô seguindo aqui, ó Consegui Daqui a pouco eu vou passar a localização pro Alex Mas na hora que eu chegar do outro lado Meu telefone dá claro, não pega sinal aqui O Davi ainda tá funcionando Eu falei pra ele que Daqui a pouco eu aviso ele Pior que ele tá com um da Oi lá Na hora que ele sentir falta, ele Dá um jeito de arrumar sinal Vamos seguir Tem umas casas ali na frente Vamos lá Aí eu mato aí, ó O cara fica sem sinal de telefone Aqui no meio do nada Aconteceu alguma coisa, hein É isso aí Termovisor já tá pesando, ó Desde cedo Carregando isso aqui Perdi a conta de quantos postes que eu já fiz hoje Chegou aí, minha carona aí, ó Uma parada de ônibus aqui, ó Eita porra Aí A bunda amalhada Vamos lá Seguir a rede Da continuidade aqui agora Tomar água e continuar Tchau, tchau 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 Tchau